Oiê! Mais um dia! Um dia mais aqui, um dia menos aqui, gente! Vamos no pods, vou abrir pra mostrar pra vocês como é que ficou dentro e vou colocar umas outras coisinhas que faltam pra mostrar, né? Porque tá no escuro, ó. A gente compra um cadeado desses e aí você coloca aqui. Se ele tá preso assim, eles vêm e retiram, tá? Se não estiver preso assim nesses dois, eles não pegam. A gente conseguiu colocar tudo dentro e ainda sobrou espaço. Entrando aqui pra vocês verem, a gente colocou tudo aqui. Ó, quase caí. Porque sabe como é o desastre. Aqui, ó. Lástima! Tá lá no fundo, aí tem aqui as coisas mais pra frente. Agora eu vou deixar um negócio aqui e nós vamos! Música Chegamos aqui, quero! Chegamos aqui numa cidade, numa... Como chama aqui, mãe? Scottsdale Old Town And this is my mom's friend. Say hello to Brazil. Hello, Brazil! How exciting! Hello! She's so sweet person. Yeah. Ela é um amor, gente. Ela tá ajudando a gente. Ela é amiga da minha mãe aqui da cidade. E agora ela vai levar a gente pra conhecer... Quer dizer, ela já conhece. Vai levar eu pra conhecer, porque minha mãe já conhece também. Pra conhecer os lugares aqui. Olha, é tudo... Parece uma vila. Deixa eu mostrar assim, ó. Cheio de lojinhas, tá vendo? Ó, ali atrás. Nós vamos conhecer agora... Cactus! Vamos tirar foto nos... Yes! Vamos tirar foto nos cactus. Cactus! Estamos numa loja... É tipo essas lojas de souvenir que tem aqui em Scottsdale. É... Vou mostrar coisas pra vocês. Estamos na área infantil agora. Pegando coisas infantis. Olha esse daqui, que fofo. Hug me. Ah, mas esse acho que eu vou comprar. Eu acho que eu... Eu quero... É um tchute. Tchute. Pra Rebeca. Vou comprar pra Rebeca. Gente, tem umas coisas muito fofas. Olha esse daqui, ó. Uma camiseta. É muito legal quando você viaja pra um estado que você não mora. Pra uma cidade que você não mora. Porque você vira turista. De novo, sabe? É muito legal. Tô me divertindo. E no meio do caminho, o que eu encontro? A máquina do Zoltar. Quem assistiu o filme Quero Ser Grande? Eu não tô acreditando. Que eu tô vendo essa máquina aqui. Mamãe falou, olha isso, Zoltar. Nós vamos pôr uma moeda aqui, né mãe? O que que é isso? É um dólar? É um dólar. Eu acho que eu tenho ainda um dólar. Eu vou pôr um dólar. É? E aqui, ó. Vai sair um card da Fortuna. Gente, vamos fazer. Vamos fazer agora. Gente, vamos pôr um dólar. Pra ver qual que vai ser a minha sorte. Vai sair aqui, ó. Vai, meu filho. Vai sair. O grande Zoltar aqui, com uma palavra de sabedoria para suas fortunes. Lembre-se, é um grande melhor fazer todas as coisas que você acha que você deveria, do que spende o resto da sua vida desejando que você tinha. Não, não deixe esse lugar com desesperos. Deixe-se, meu amigo, e comece a dar ao Zoltar mais dinheiro para mais misericórdia, não? Eu sou o Zoltar, o grande gênero, e eu posso ver a sua fortuna. Vem ver também, não? Oh, meu Deus. Ok. Essa é a minha fortuna. Agora eu vou ler, porque eu vou guardar só pra mim. Olha aqui, estamos em outra loja. Tem coisas da Rota 66, que é aquela estrada que cruza todos os Estados Unidos. Olha, que legal esse letreiro, gente. Tem muita, muita coisa legal. Route 66. Olha que legal. Aqui é um consumo insano. 5 dólares pra porta-copo. Isso aqui é pra pôr na jaqueta. Chaveiros. Tem um monte de coisa. Oh, meu Deus. Olha o que gastamos. Arizona Rebeca. Vamos comprar, né? Obviamente. 5 dólares. I'm gonna take it. Olha só, eu tô aqui num lugar bem alto de Phoenix. Phoenix tem muitas montanhas. E a amiga da minha mãe me trouxe aqui pra mostrar o lugar. Olha que lindo. E aqui... Ok, eu got it. I'm sorry. E aqui tem as montanhas, olha. E tem, ao invés de esquilo, aqui você acha coelhos andando. Tá vendo ali, ó? Olha só, que legal. Óbvio que a gente não vai subir, né? Porque não estamos podendo ainda. Mas é muito bonito aqui. E olha a vista que a gente tem da cidade. Eu não tinha reparado. Olha isso, que lindo. Olha. Olha que maravilha. Ó. Lindo, 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 lindo. Tcharam! Pra fechar o dia, vamos o quê? Vamos comer, né, gente? Porque a boca foi feita pra comer. Olha esse daqui. É um nhoque com parmigiana... Não, não. Olha a mamãe. O que que é isso, mamãe? O que que é isso? Mamãe pegou um pãozinho aqui, ó. Não tá podendo falar agora. Olha aquele ali, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso aqui. Vamos comer, né? Vamos falar agora, mamãe? Vamos comer, né, gente? Vamos comer, porque a boca foi feita pra comer. E é pra isso que a gente viaja, é pra comer. Oi. Chegamos em casa. São... Deixa eu dizer pra você que horas são. 9h20 agora. Amanhã a gente tá embarcando, voltando. Eu voltando pra minha casa, mamãe indo pra Pensacola. Qual a expectativa, mãe? Ah, eu tô muito feliz. Tô ansiosa. É. Mas eu tô muito feliz de ficar junto com a Vanessa agora. Né? Perto da Vanessa. E calma que não acabou ainda. Continua aí. No dia seguinte, agora nós vamos dormir. E vocês vão continuar aí com o próximo vídeo. Tá bom? Amanhã. Yes.